Bom dia, meus amigos. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui para mais um tempo de busca a Deus. Mais um dia se iniciando e mais um momento de nós buscarmos a face de Deus, de nós não aceitarmos viver nenhum segundo desse dia sem a proteção de Deus, sem a presença poderosa de Deus. Nós dependemos dessa presença. Eu dependo de Deus para tudo na minha vida, meus amigos. Sejam bem-vindos, bom dia, bom domingo a todos. É um desafio, mas estamos aqui para buscar a face desse Deus Todo-Poderoso. Amém, gente? Está escutando o galo do vizinho cantar? Esse galo é meio desregulado. Canta o dia inteiro, gente. Mas amém, né? Eu vou já ler aqui para você a porção das Escrituras, mas eu quero orar contigo, né? Que as misericórdias do Senhor venham sobre nós. Nós precisamos. Amém, pessoal? Pai, nós te buscamos aqui nesta manhã. Ó Deus, estamos aqui por tua causa. Ó Deus, estamos aqui porque tu és a nossa fonte de prazer. Tu és a nossa fonte. Tu és o nosso Deus. Te amamos. Por isso estamos aqui. Pai querido, vem sobre essa pessoa que está aqui comigo. Coloca a tua mão na vida dessa minha irmã, desse meu irmão. Ó Deus, abençoa. Precisamos da tua bênção. Sem a sua bênção, a vida não faz sentido, ó Deus. Não faz sentido. Pai, eu preciso da tua bênção. Falmo 127, queridos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor venha edificar a nossa casa. Que o Senhor venha edificar a nossa vida. Porque se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Será vão todo o nosso esforço, ó Deus, se o Senhor não nos abençoar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pai querido, eu preciso da tua proteção. A minha irmã, meus irmãos que estão aqui comigo, precisam da tua proteção. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar as nossas casas, se o Senhor não guardar as nossas vidas, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele lhe dá enquanto dormem. Ó Deus, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Pai, vem sobre nossas vidas. Ó Deus querido, põe tua mão sobre mim e sobre os meus irmãos. Pai querido, norteia o nosso caminho. Ó Deus, livra-nos de todo o mal. Abra o nosso caminho. Abra, ó Deus, as portas que nós precisamos. Abra as portas. Livra-nos do mal. Pai querido, os nossos inimigos tramam contra nós, mas coloque a tua mão. Dê ordens aos seus anjos para que sejamos guardados e protegidos. Dê-nos direção nesse dia. Senhor, fala conosco. Nós dependemos da tua palavra. Nós vivemos, ó Deus. O nosso combustível é aquilo que o Senhor fala conosco. Eu preciso de uma direção tua. Eu preciso ouvir a tua voz para os próximos passos da minha vida. Eu preciso. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Declara a tua mão, tua bênção sobre a minha irmã, sobre o meu irmão. Ó Deus, eu peço para que o Senhor abençoe a esposa deste homem. Ó Deus, o marido dessa minha irmã, os filhos. Deus, abençoe a vida financeira. Abra portas financeiras, em nome de Jesus. Ó Deus, libera a cura física agora, no nome de Jesus. E que seja um dia abençoado na tua presença. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Domingo é o tempo que é mais breve, é mais rápido. Deus te abençoe. Seja um dia tremendo na presença de Deus. Mantenha teu coração o dia todo. Buscando ao Senhor e confiando naquilo que ele tem feito. Não sai daqui sem deixar curtida no vídeo, que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Espero você até as dez e meia da noite. Dez e meia da noite eu estou de novo aqui. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau.